Como rezar a oração do Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Para ajudar a mensagem de Deus a chegar a mais pessoas, clique no botão de gostei, o botão de like embaixo do vídeo. Se você gosta de orações, não esqueça de se inscrever no botão inscrever-se embaixo do vídeo, clicar no sininho e depois na palavra todas. Você também pode deixar o seu pedido de oração nos comentários deste vídeo. Assim, todas as vezes que rezarem com este vídeo, a sua intenção será colocada em oração. E aí E aí E aí